Música Amanhã de domingo, dia 16 de setembro, foi de muito pedal no litoral norte de São Paulo. Centenas de ciclistas se reuniram na Praia Vermelha do Norte para a disputa da quarta edição da prova Ciclismo Cidade de Ubatuba, evento realizado pela EMX Promoções e Eventos e Italy, Events and Solutions, contando com o apoio da prefeitura, empresas e entidades da cidade. Música A prova contou pontos para o ranking brasileiro nas categorias Elite e Sub-23. A belíssima paisagem ao longo da rodovia Rio Santos foi o cenário para os dois percursos. Nos 128 quilômetros, os ciclistas foram até Paraty, no Rio de Janeiro, e voltaram. Quem participou nos 78 quilômetros, fez o retorno na altura da Cachoeira da Escada. Música O pelotão da Elite, contando com a presença de ciclistas das principais equipes do Brasil, foi o primeiro a largar. A sequência foi a vez dos ciclistas dos percursos de 78 quilômetros. Música Nos 128 quilômetros, a disputa foi acirrada e começou nos primeiros minutos de prova, com várias tentativas de fuga e bastante movimentação dentro do pelotão. Música A principal fuga do dia, foi com o ciclista Cristian Gidio, de Ribeirão Preto, que logo após vencer o prêmio de montanha da prova, ainda na ida até Paraty, conseguiu abrir e percorreu muitos quilômetros sozinho. Música Na volta, o pelotão apertou a passada e nos últimos quilômetros, neutralizou a fuga, mas a movimentação continuou. Música Na chegada à Praia Vermelha, cinco ciclistas fizeram um grande sprint e quem levou a melhor foi o jovem Igor Molina, do Clube de Ciclismo de São José dos Campos. Ele fechou os 128 quilômetros em 3 horas, 14 minutos e 5 segundos. Molina, que está acertando com uma nova equipe para 2019, falou dos problemas que teve na temporada da vitória e destacou a dureza do percurso. Muito gratificante ver o resultado de todo o trabalho aí. Esse ano eu tive uma lesão no joelho, agora que eu estou voltando à forma e essa vitória foi muito importante para levantar a autoconfiança e tudo assim. Que esse ano foi bem difícil. Estou um pouco acostumado aqui com o circuito, já acho que é a quinta ou sexta prova que eu corro aqui. E essa estrada é bem dura, conheço bastante ela. Então foi questão de usar a cabeça mesmo ali. O final foi bem forte. Tinha uma fuga, conseguimos saltar. Eu e mais dois atletas, encostamos e no final consegui bater a chegada aí. Igor, já fiquei sabendo aqui em primeira mão que você já tem uma nova equipe para 2019, Tropics de Guaratinguetá. Sim, sim, estamos terminando de acertar as coisas aí. Trabalhar duro para o próximo ano, segundo ano de sub, já deu para se acostumar um pouco com a categoria. Então, continuar o trabalho e tentar chegar o mais longe possível. O segundo lugar ficou com o Gustavo Henrique Moreira, da Mirroir Esporte Clube de Brasília. E o terceiro, com Rafael Andriato, de Ribeirão Preto. O pódio da geral ainda teve Flávio Santos, da FUNVIC São José dos Campos. E Armando Reis, de Indaiatuba, em quarto e quinto lugar, respectivamente. Já no feminino, que este ano também percorreu 128 quilômetros, a vitória ficou com Thaís e Benato, da Memorial Santos. Thaís chegou sozinha, terminando a prova em 3 horas, 40 minutos e 35 segundos. Esta é a primeira vez que a ciclista participou da prova em Ubatuba. Ela falou sobre a dificuldade do percurso. Estou muito feliz, primeiro porque é difícil o feminino largar uma distância alta, 127, quase 128 quilômetros deu, igual o masculino. Então, aí eu fico feliz por ter conquistado, sendo uma prova dura como essa. Deu 1.600 de altimetria, bastante subida. A prova não tem plano, né? Ou você está subindo ou você está descendo. Então, foi bem legal, bem gratificante. Sobre a beleza do cenário ao longo da rodovia, ela disse que pouco pôde ver, pois toda a atenção estava voltada para a prova. Não deu nem para observar muito bem essa paisagem daí, né? Não, tinha uma hora que eu estava descendo lá, sentada no quadro, e eu falei, nossa, que bonito que está aqui, que pena que eu não posso olhar. Parabéns para você, então. E é a primeira vez que você veio nessa prova em Ubatuba, né? Isso, eu queria ter vindo ano passado, aí teve a primeira esse ano, a gente também não estava. Daí, agora, eu falei, não, essa eu vou, tem que aproveitar para ir. O pódio da Geral Feminino ainda teve o Hélida Rodrigues e Silvia Augusta da Silva em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Completaram o pódio, Priscila Braga em quarto e Evelyn Moura em quinto lugar. Sônia Molina comemorou o sucesso de mais uma edição da prova Ciclismo Cidade de Ubatuba. Com muito orgulho que a gente consegue realizar essa prova na estrada, com agradecimento especial ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que sem eles a gente não consegue, eles estão bem preparados para dar esse apoio para a gente, né? Aqui também para o apoio da Prefeitura e, poxa, nós sempre trazemos um evento misto, os atletas principais têm ranking nacional e os amadores, um circuito especial para eles, com toda essa paisagem maravilhosa e 78 km, para testar todas as forças. O Neto venceu a categoria principal, tem um sabor especial, uma emoção a mais? Tem, sem dúvida. Poxa, olha, a gente vê lá atrás, né, quando ele tinha nove anos e ele foi entrevistado pelo Abrantes e ele falou com aquele dentãozão dele assim, ele falou, ah, eu quero ser campeão do Vale, de São Paulo, do Estado, brasileiro e quero ganhar o campeonato mundial, quero ir para as Olimpíadas. Bom, você tem que aplaudir o Igor, porque ele já foi campeão paulista mais de oito vezes, campeão brasileiro mais de quatro vezes, campeão na pista, campeão do Vale, né? E foi lá para fora, também trouxe resultado de campeão. A gente fica muito orgulhoso, porque, poxa, está no esporte, está fazendo uma coisa bacana, está sendo exemplo para outros meninos da idade dele, tem 19 anos, né? Estou muito orgulhosa, muito mesmo. O secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, José Alberto Jacobi, falou sobre o apoio da Prefeitura e destacou a importância da prova para a cidade. E o evento já na quarta edição já se tornou tradição. Todos os anos eu espero que a Sônia traga não só essa, como algumas outras provas para cá. E a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, tudo o que precisar, a gente está de portas abertas para receber esses eventos. A Secretaria, por si só, a Prefeitura, não tem condição sozinha de realizar um evento desse vulto. Então, essa parceria é o que a gente consegue para a realização desses eventos. Ubatuba vai estar sempre de portas abertas, o cenário nosso é maravilhoso. E no que precisar da gente, o prefeito Sato também totalmente empenhado com o esporte da nossa cidade. E parabenizar principalmente aos atletas, quase mil ciclistas, hoje aqui no Nubingão deste Ubatuba. E dizer a todos, que são todos, muito bem-vindos. Música 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 Música